Deus A gente se esquece de lembrar Que em todo canto a gente pode achar A sua grandeza Deus A gente só se lembra do Senhor Quando é pra lhe pedir algum favor Em nossa defesa Deus A gente não aprende a dar perdão E deixa a raiva entrar no coração Controlando a calma Deus A gente deveria se amar mais E perceber o mal que o ódio faz Para nossa alma Deus A Bíblia mostra os seus ensinamentos Ensina a pôr em prato os mandamentos E alcançar a graça pela fé Mas Deus A gente como Pedro Nega e jura E feito juda extraia Escritura E passa por descreer a ser Tomé Deus Deus Escreva nova história em minha vida Perdoa minha alma arrependida E me abençoa E me abençoa Ajuda-me a passar todas as provas Ensina-me a falar das boas novas Pra cada pessoa Deus Deus Me livra do engano e da discórdia Me usa pra ter mais misericórdia Do meu semelhante Deus Apague a minha lista de pecado Esqueça a minha história do passado De hoje em diante Deus A Bíblia mostra os seus ensinamentos Ensina a pôr em prato os mandamentos E alcançar a graça pela fé Mas Deus A gente como Pedro Nega e jura E feito juda extraia Escritura E passa por descreer a ser Tomé Deus A Bíblia mostra os seus ensinamentos Ensina a pôr em prato os mandamentos E alcançar a graça pela fé Mas Deus A gente como Pedro Nega e jura E feito juda extraia Escritura E passa por descreer a ser Tomé E passa por descreer a ser Tomé A você, adorável mamãe, luz que brilha no meu coração Lhe dedico todo o meu amor, através dessa doce canção Hoje é dia das mães amorosas, eu não tenho o que lhe ofertar Ofereço essa doce canção, ouça bem o seu filho cantar Não existe outro amor tão puro, igualmente ao seu é verdade Agradeço mamãe, agradeço, seu amor que não tem falsidade Só você me conduziu nos braços, no passado quando eu fui criança Me ensinou a andar e viver, nesse mundo com mais esperança Os melhores momentos da vida, eu desfruto mamãe ao seu lado Você é o amor dos amores, por você eu sempre fui abraçado Foi você que por mim tudo fez, reconheço, não posso negar Seu amor é tão puro, mamãe, que cantando não sei explicar Os melhores momentos da vida, eu desfruto mamãe ao seu lado Você é o amor dos amores, por você eu sempre fui abraçado Foi você que por mim tudo fez, reconheço, não devo negar Seu amor é tão puro, mamãe, que cantando não sei explicar Seu amor é tão puro, mamãe, que cantando não sei explicar Eu não sei por que os homens se matam As mulheres traem, as mulheres traem os filhos, maltratam os seus genitores sem ter precisão Ameaçam vidas com máquinas de guerra, devastam florestas e exploram a terra Destruindo tudo e se arriscando em vão Eu quero um sorriso, eu quero um sorriso enfeitando os lábios das pessoas tristes Ao invés do pranto tétrico e odioso que o mal nos arranca Em lugar do sangue vermelho que ensopa os campos de guerra Em cima do mastro quero o pano tremulo da bandeira branca O mundo virou reino da preguiça Família é fachada, faz de quebradiça E a justiça injusta prende a liberdade Os religiosos viraram engordos Falsificam crenças, discriminam todos Que vivem as margens da sociedade Eu quero um sorriso enfeitando os lábios das pessoas tristes Ao invés do pranto tétrico e odioso que o mal nos arranca Em lugar do sangue vermelho que ensopa os campos de guerra Em cima do mastro quero o pano tremulo da bandeira branca Se ninguém matasse a nossa esperança O nosso futuro teria a bonança de não conter nele tanta cena ruim Se todos lutassem superando as crises Nós todos seríamos muito mais felizes do que o que somos com o mundo assim Eu quero um sorriso enfeitando os lábios das pessoas tristes Ao invés do pranto tétrico e odioso que o mal nos arranca Em lugar do sangue vermelho que sopa os campos de guerra Em cima do mastro quero o pano tremulo da bandeira branca O perigo é duro, forte e iminente Por mais que se evite, por muito que tente A fúria dos nobres cai sobre os plebeus O índice de morte é grave e agudo O estrago é grande a conta de tudo O homem vai ter que acertar com Deus Eu quero um sorriso enfeitando os lábios das pessoas tristes Ao invés do pranto tétrico e odioso que o mal nos arranca Em lugar do sangue vermelho que sopa os campos de guerra Em cima do mastro quero o pano tremulo da bandeira branca Eu quero um sorriso enfeitando os lábios das pessoas tristes Ao invés do pranto tétrico e odioso que o mal nos arranca Em lugar do sangue vermelho que sopa os campos de guerra Em cima do mastro quero o pano tremulo da bandeira branca Vim por sonho no lugar No campo distante uma luz que descia do céu Bem mais clara que a luz da aurora quando o sol da mãe nem rasga o véu Uma escada tocava nas nuvens e por ela grande multidão E aí vinha de olhos chorosos Os exércitos de alguns poderosos De joelhos pedindo perdão Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus é em paz com o homem Com Deus vive em paz Mas se há paz do mundo O homem lhes faz Vi de um homem descer numa nuvem Com um cetro de ouro na mão Sua voz abalava as montanhas Nas palavras do santo sermão Em voz clara dizia este mundo Para Deus se tornou muito estranho Ninguém mais quer cumprir minha lei Brevemente de volta estarei Pra poder escolher meu rebanho Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus é em paz com o homem Com Deus vivo em paz Mas se há paz do mundo O homem desfaz Despertei-me ouvindo as palavras Enviada do santo pastor Meio em dúvida de tudo escrevi Essa trova de paz e amor De uma coisa eu tenho certeza Que estamos bem perto do fim Por que não redimir nossas culpas Um aos outros pedindo desculpas E unidos cantarmos assim Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus é em paz com o homem Com Deus vivo em paz Mas se há paz do mundo O homem desfaz Procurei descobrir quem seria Esse homem de tanto poder Que acalmava a braveza dos ventos E fazia a montanha tremer Seus cabelos caídos nos ombros Nos seus olhos brilhavam uma luz Eis aí a resposta fiel Que o lugar que sonhei é Betel E o homem por certo é Jesus Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus é em paz com o homem Com Deus vivo em paz Mas se há paz do mundo O homem desfaz Arco-íris da vida prolongue os meus anos Quero viver mais Deus é em paz com o homem Com Deus vivo em paz Mas se há paz do mundo O homem desfaz Papai, as pessoas me humilham Transomando o que eu faço Me fazem sofrer Tudo porque já não tenho Um Senhor comigo pra me proteger Livre, vejo apenas em sonhos Por alguns minutos E uma lágrima cai Eu já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como o meu papai Eu já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como o meu papai Papai, eu percebi agora que o Senhor Foi tudo muito mais fiel Papai, eu perdi a metade da vida Depois que o Senhor morreu O dinheiro não vale nada Quando não se espera A fortuna sai No mundo não há um tesouro Que vala metade do amor de um pai Papai, eu tenho uma mãe que faz os meus gostos E cuida de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo tanta falta assim Papai, eu estou com saudade Peça a Deus e volta pra morar aqui Ou peça a morte que venha Me buscar em breve pra morar aí Ou peça a morte que venha Me buscar em breve pra morar aí Papai, eu tenho uma mãezinha Que faz os meus gostos E cuida de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo tanta falta assim Papai, eu estou com saudade Peça a Deus e volta pra morar aqui Ou peça a morte que venha Me buscar em breve pra morar aí Ou peça a morte que venha Me buscar em breve pra morar aí Doutor, eu deixei a roça Minha palha, minha palhaça no meu rincão Atrás de uma vida boa Deixei a patroa esperando o pão Já estou aqui há dois anos Já fiz mil planos para voltar Aqui me faltou emprego Faltou sossego e onde morar A saudade bate A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão Doutor, aqui é diferente do meu rincão A onde eu morava Eu tinha galinha e galo Vaca e cavalo e nada faltava Uma roça de mandioca Feijão de corda e milho na estia Um bom cachorro de caça E uma cabaça com água fria A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão Doutor, a cidade grande é uma ilusão pra sobreviver Emprego é só pra doutor e o agricultor só vem pra descer Não sei escrever meu nome, aqui passei fome e dormi no chão Já chega de aventura Eu vou à procura do meu rincão A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão Hoje eu mesmo eu dou um jeito E com o prefeito eu quero falar Pra fazer minha viagem Se uma passagem ele pode dar Se ele agir de má fé Vou cortando a pé esse estradão Isso eu garanto a vocês Que daqui a um mês Estou no meu rincão A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão A saudade bate Dói no coração Canto pra não chorar Sem poder voltar lá pro meu rincão Mulher que lhe pergunto Por que há tanta aspereza Toda hora o seu assunto É só me causar tristeza Antes você me queria Não me quero mais hoje em dia Pretendo saber porquê Zéle o nosso matrimônio Não deixe que é o demônio Tome conta de você Nossas juras amorosas Foram por nós esquecidas O vento levou as rosas Do jardim das nossas vidas Você para e me ver preso Na solidão, no desprezo Só me trata com desdém Não tem outra alternativa A não ser que você viva Gostando de outro alguém Para não sofrer depois Lembre dos nossos passados Pense nós que somos Dois corações apaixonados Não adianta fingir Seu olhar me faz sentir Que você ainda me ama Esses seus lindos cabelos Me fazem lembrar dos pelos Dos lençóis da nossa cama Quero saber o motivo De tanto aborrecimento Será porque eu não vivo Cumprindo o meu juramento Por amor, por loucura Você também fez a jura De não me deixar sozinho Minha jura não valeu A sua também morreu Antes do fim do caminho Sei que não fui o primeiro A sofrer esse problema Desculpe se fui grosseiro Nas frases do meu poema É verdade eu fui embora Mas estou voltando agora Loucamente arrependido Se de mim você não gosta Dime logo essa resposta Quero ser correspondido Ela respondeu-me assim Já me acostumei sozinha Procure esquecer de mim Não sou mais sua rainha Procure mulher na rua Esqueça que já fui sua Para mim você morreu Prometa me esquecer Que eu garanto dizer Que você nunca foi meu Vá procurar outra bela Que queira os carinhos seus E procure dar a ela O que você não me deu Siga o seu objetivo De hoje em diante só vivo Para os meus filhos e seus Respondei suas perguntas Nossas almas serão juntas Lá no céu quem sabe a Deus Respondei suas perguntas Nossas almas serão juntas Lá no céu quem sabe a Deus Cansado de tanto perder chance Se só receber não Eu resolvi tirar você do coração Com sede de vontade De achar outro alguém Tô sendo que o feitiço Virasse contra a feiticeira Que você se sentisse da mesma maneira Só aprendendo a mesma coisa Que eu sofri também É triste a gente ouvir ou não De quem a gente gosta Eu fiquei arrasado com sua resposta Você não tem ideia de como eu fiquei Foi muito difícil Superar aquela dor sozinho Mas finalmente uma já entrou no meu caminho Realizando o sonho que eu tanto sonhei E agora depois de tanto tempo Você me procura Querendo que eu lhe aceite Que até por Deus jura Que se arrependeu de ter me dado fora Eu acho que você não devia ter me procurado Sabendo que eu havia me reencontrado E que não dá mais certo pra nós dois agora Por causa do seu coração duro meu endureceu Por ter sofrido tanto por causa do seu E desejou o mesmo pra ver como é ruim E o tempo se encarregou de tudo que eu queria ver Fazendo sofrer quem antes me fez sofrer Porque não se lembrou de se lembrar de mim Se encarregou de tudo que eu queria ver Fazendo sofrer quem antes me fez sofrer Porque não se lembrou de se lembrar de mim Olha eu estava em uma estação de trem Quando eu não esperava Ali chegou um alguém Que me falou bem assim Oh meu amigo Sou uma mulher sozinha A minha sorte é misquinha O meu sofrer é sem fim Ninguém quer saber de mim Eu consultando o meu subconsciente No momento fui lembrando Que ali antigamente Uma jovem amorei E essa jovem Pareceu-me ser aquela Que me apaixonei por ela E até com ela noivei E depois lhe abandonei Ela falando Me emocionou demais Acho que pior foi quando Perguntei pelos seus pais Ela respondeu-me então Meus pais morreram Meus irmãos me abandonaram E todos me desprezaram Dentro daquela mansão Ninguém mais me deu a mão Eu disse a ela Eu ainda sou solteiro Ela disse eu sou donzela Nosso amor foi verdadeiro Não sei porque foi desfeito Nos separamos Entre pranto, riso e dor Eu lhe disse meu amor Casarmos é o único jeito Ela disse eu não aceito Paixão malvada Eu senti naquela hora A mulher desesperada Despediu-se e foi embora Eu fiquei na solidão Ontem partiu Eu fui embora também Hoje vivo sem ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação Paixão malvada Eu senti naquela hora Eu senti naquela hora A mulher desesperada Despediu-se e foi embora Eu fiquei na solidão Ontem partiu Eu dali saí também Hoje vivo sem ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação Ontem partiu Eu dali saí também Hoje vivo sem ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação Foi mesmo incrível Foi naquele momento Que a gente se viu De todas as formas A gente sentiu Uma atração física Sem explicação E então a gente decidiu E então a gente decidiu Sem medo Se aproximar Perguntando o nome Se apresentar Querendo ir além Daquela atração Aquele encontro Só pode ter sido Obra do destino Pode não ter sido Uma obra dele Mas tirou o fim Poucas palavras Muitas sensações Como muitos desejos Me senti sedento Querendo seus beijos E você faminta E você faminta Pra sentir meu cheiro Eu vi você Procurando em mim Um novo romance Do entusiasmo Da primeira chance Eu não sei dizer Quem agiu primeiro Aquele encontro Só pode ter sido Obra do destino Pode não ter sido Uma obra dele Mas tirou o fino A gente vive Do que a natureza Reservou pra gente Tudo é natural Nada é transcendente Porque Deus não deixa Nem a gente quer E esse amor Que a gente Desfruta Num prazer sem fim Começou bonito E permanece assim Nem tão cedo O fim Da só se Deus quiser Aquele encontro Só pode ter sido Obra do destino Pode não ter sido Uma obra dele Mas tirou o fino Aquele encontro Só pode ter sido Obra do destino Pode não ter sido Uma obra dele Mas tirou o fino O povo pergunta Se a gente se ama E a gente sem jeito Prefere negar Todo mundo acha Que a gente se gosta E eu acho É que a gente Tem que conversar Que a gente se olha Se encosta E se fala Mas não tem coragem De se declarar Chega de deixar o medo Separar a gente Você não tem dúvida De tudo que sente Eu tenho certeza Que só sei lhe amar Se a gente sente A mesma coisa Quando se encontra Se o mundo permite Se ninguém é contra É bom ganhar tempo Pra que esperar Todo mundo sabe Que a gente se ama Pra que ter receio Da realidade Se a minha vontade Também é a sua A gente precisa Ficar à vontade Revelar o mundo De dentro da gente Pro mundo de fora Saber da verdade A gente vive Se encontrando Escondido direto Com medo de tudo E se vendo em secreto Com hora marcada Até pra se ver Podendo se amar Livremente Sem deixar o medo Obrigar a gente E manter em segredo Um amor que a gente Não deve esconder Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que a gente se ama Pra que ter receio Da realidade Se a minha vontade Também é a sua A gente precisa Ficar à vontade Ficar à vontade Revelar o mundo Um amor que a gente Não deve esconder Chee-se ref構 Em A gente precisa Ficar a vontade Esperar o mundo Comacao E Pelo Obrigado.